Olha, você já ouviu falar em creatina? Ela é a mais conhecida por quem pratica atividade física, principalmente musculação. Mas será que ela é importante para todo mundo? É um suplemento alimentar. É polêmico, cercado de mitos e de verdades. E a gente vai saber agora como é que funciona o nosso corpo, se oferece ou não benefícios para uma vida com mais saúde. A gente vai saber sobre creatina no nosso quadro Sabor e Saúde de toda quinta-feira. Com certeza, você já ouviu falar sobre creatina, não é mesmo? E no quadro de hoje, eu vou te exemplificar três mitos e três verdades sobre esse suplemento que ainda causam muitas dúvidas. A creatina serve somente para quem quer ganhar massa muscular. Mito. A creatina é muito além de massa muscular. Ela é importante para a cognição, para a memória, para a insônia, para a saúde intestinal e até é indicada para idosos por melhorar a síntese de massa óssea. É o suplemento mais estudado e com comprovação científica no mundo. A creatina pode causar danos renais. Mito. Não existe nenhum estudo que comprova que a creatina pode levar a danos renais. Porém, quem já possui danos renais deve procurar acompanhamento com o seu médico quanto às doses. Mas seu uso não é proibido. A creatina incha e retém líquido. Mito. A creatina não faz retenção subcutânea, que é aquela que dá a impressão de inchaço. Ela faz retenção dentro do músculo. Então, não é visível. E é isso que acelera a recuperação muscular e também dá mais tônus e firmeza muscular. A creatina deixou de ser aquele suplemento que só serve para quem vai à academia, quem pensa em musculação, quem pensa em ganhar músculo. E também virou agora o suplemento de todo mundo, né? A gente vê pessoas mais velhas, idosos usando creatina, crianças usando creatina. E uma coisa fundamental. Caiu de vez o mito que creatina traz pedra no rins ou traz retenção. A creatina só funciona se tomada todos os dias, mesmo nos dias que não se pratica atividade física. A creatina funciona por carregamento, ou seja, seu efeito é cumulativo. Então, você deve tomar todos os dias, mesmo nos dias que você não treinar. E essas foram as dicas dessa semana. Te espero na próxima quinta-feira para mais dicas. Você se interessou por esse assunto, quer se aprofundar um pouco mais? Então, vou te fazer um convite. A gente tem uma live, 9 horas da manhã, no Instagram da Record Brasília. Você pode entrar lá, eu vou estar com a Gabi, vou estar com o nutricionista da Air, que acabou de aparecer aí na nossa reportagem. E você vai poder tirar suas dúvidas, fazer perguntas, dizer como é que você toma a sua creatina, se o seu corpo reage na hora que você toma. e aproveitar essa consulta com o nutricionista, né? De graça, hein? Toda quinta-feira, o quadro Sabor e Saúde vem acompanhado de uma live às 9 horas, mas você tem que entrar lá no Instagram da Record Brasília para participar. Estou te esperando.